Está para ser confirmada uma das maiores farsas da justiça e do jornalismo brasileiro. Trata-se da condenação pelo juiz Sérgio Moro, com base em investigações da Lava Jato, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Condenação esta que o levou à prisão, por mais de um ano, em Curitiba, a sua inabilitação para concorrer à presidência da República na eleição de 2018 e, em seguida, à suspensão de seus direitos políticos por oito anos. Essa condenação agora deverá ser anulada com base na declaração de suspeição pelo Supremo Tribunal Federal do juiz Sérgio Moro, num movimento que aí conta com o apoio quase que unânime do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, e dizem que até do próprio presidente Bolsonaro. A decisão do Supremo parece que se vai dar em mais alguns dias, mas o próprio Supremo e a Polícia Federal já começam a sinalizar nesse sentido, como diz aqui este material da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, de que a delação de Palocci sobre BTG e Lula não tem provas e foi baseada em notícias de jornais, diz a própria Polícia Federal. Inquérito foi concluído na semana passada e será enviado ao Ministério Público Federal. Agora, o que é mesmo essa delação do Palocci? É outra das farsas, né? Que está contida na farsa maior, que foi a condenação definitiva. Então, essa delação do Palocci foi anunciada com um grande estardalhaço pela mídia brasileira e não só a Globo, pouco antes da eleição do presidente da República de 2018, onde concorriu o candidato do PT, Haddad, Fernando Haddad, e o atual presidente Bolsonaro, que acabou ganhando a eleição e convocou o Moro para ser o seu ministro da Justiça e da Segurança Pública. E como essa notícia foi dada em plena véspera da eleição presidencial, primeiro turno de 2018... Temos esta edição com mais um escândalo envolvendo o ex-presidente Lula. Agora você vai ver um vídeo inédito da delação em que o ex-ministro Antônio Palocci detalha esquemas de corrupção na campanha presidencial de 2010. De acordo com o ex-ministro, o PT foi beneficiado ilegalmente com 64 milhões de reais. Ele era um dos homens mais próximos ao ex-presidente Lula. Antônio Palocci presenciou como a máquina pública financiou campanhas e interesses pessoais no governo do petista. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, ele preparou a sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Udebrecht, numa conta corrente de disponibilidade. Recebeu o seu sítio. Pois é, está aí o depoimento do Palocci. E agora, a Polícia Federal, ao encerrar esse processo, esse inquérito, disse apenas que se encerrava aquilo porque não tinha provas. E as provas que tinham eram as notícias dos jornais. E está aqui o depoimento do Palocci. Entenda-se um barulho desse. Para entender melhor esse episódio, a gente vai ler direitinho essa notícia da Folha de São Paulo. Diz que a Polícia Federal concluiu que as acusações feitas pelo ex-ministro Antônio Palocci, da Fazenda, sobre um caixa milionário de propinas para Lula, administrado pelo banqueiro André Esteves, do BTG, Banco Pactual, não tem provas e foram todas desmentidas pela investigação. Inclusive em depoimentos de testemunhas e de delatores que incriminaram o PT em outros processos. Na semana passada, o delegado Marcelo Daer encerrou o inquérito sem indiciar os acusados e afirmando que as informações dadas por Palocci em sua delação parecem todas terem sido encontradas em pesquisas de internet sem acréscimo de elementos de corroboração a não ser notícias de jornais. De acordo com Daer, as notícias jornalísticas, embora suficientes para iniciar o inquérito policial, parece que não foram corroboradas pelas provas produzidas no sentido de dar continuidade à perseguição penal. Então, agora com isso, fica mais evidente e mais claro a tendência do Supremo Tribunal Federal, já inclusive sinalizada de forma indireta pelo ministro Gilmar Mendes, relator do processo. O Lula seria então declarado, o Moro seria declarado suspeito, e até falam que haveria também uma condenação aí do Moro. No caso, segundo o jornalista José Neumann e Pinto, não mandando diretamente o Moro para a prisão, mas aumentando para oito anos, a partir, antes eram quatro meses, o seu período de quarentena, pelo qual ele fica impedido de exercer atividades privadas. E aí o Lula sairia livre para a eleição presidencial de 2022, que será outro grande desafio para o Lula, ele que já está aos 75 anos e que lá em novembro de 2022 estaria com 77 anos. A bem da verdade, a mesma idade que tem o Joe Biden, o principal opositor do Trump na eleição americana deste ano. Aqui, o jornalista José Neumann e Pinto, que tem esse canal privado, mas que é também jornalista do Estadão de São Paulo, o Estado de São Paulo, ele conta, até indignado, como é que se vai dar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o que é que aconteceu? O Gilmar Mendes entrou agora no time dos que querem condenar o Sérgio Moro e também já se associou aos que querem permitir que o Lula disputa a eleição. O Lula vai ser liberado pelo Supremo para disputar a eleição e, antes disso, eles vão punir o Deltão Dallagnol, agora no dia 18, e em seguida punir o Sérgio Moro. Pode escrever aí. Inclusive, com a adesão do Congresso, porque o Congresso está cheio de inimigos do Sérgio Moro e da Lava Jato, a partir dos dois presidentes das casas, o Botafogo, Rodrigo Maia, e o Batoré, Davi Alcoruno. É isso aí. Pode escrever isso aí. O verdadeiro objetivo da decisão de soltar, de mandar para casa com tornozeleiros o Fabrício Queiroz e a Márcia Aguiar, é o Sérgio Moro. É evitar que o Sérgio Moro dispute uma eleição presidencial e chegue ao segundo turno para tirar da jogada o presidente Jair Bolsonaro, que é hoje o principal aliado dessa luta contra o Sérgio Moro, desde que expeliu o Sérgio Moro do Ministério da Justiça e autorizou o Cabinete do Ódio a fuzilar a reputação dele, a executar a reputação dele de forma vil, indecente. Mais adiante desse seu vídeo de hoje, o jornalista José Neumann de Pinto conta com a maior indignação, porque ele foi um dos grandes defensores justamente dessas faças da Lava Jato. Ele, juntamente com toda a nata do jornalismo brasileiro, que apoiou e espetacularizou aquela operação de Curitiba, ele diz agora o que está por trás dessa futura decisão do Supremo Tribunal Federal para liberar o Lula para concorrer à próxima eleição presidencial. Pois bem, então eu quero dizer para vocês o seguinte, dia 18 pode esperar, vão condenar o Deltan Dallagnol, depois vão condenar o Moro por imparcialidade, soltar o Lula, eu não sei se eles estão dando coragem de prender o Moro. Agora, uma coisa eu sei que eles vão fazer, eles vão inventar uma quarentena de oito anos, que é a quarentena igual à dos bandidos. Um bandido que é condenado por ter roubado o erário, fica oito anos sem poder disputar um cargo público. E o juiz que o condena também, que tal essa? Isso aí vai ser a obra liderada desde há muito tempo, desde os tempos do meu salão, pelo desembargador Dilma Mendes, pelo ministro Dilma Mendes, ex-advogado-geral, tucano, que defende petista, porque PT e PSDB hoje estão no mesmo projeto, que é tirar o Moro da eleição e abrir caminho para o Bolsonaro, que está achando que vai chegar lá, é a maior moleza. Então está aí a história da farsa, da maior farsa jurídica e jornalística da história política brasileira.